Tem gente que se assusta com textão em prova de matemática, mas vamos comigo, pessoal. Não se assuste, não, que você vai ver que essa questão é fácil. Em um supermercado, o Mário observa que as maçãs estão sendo vendidas em dois tipos de pacote. Um de maçã verde e outro de maçã vermelha. Ele sabe que a proporção de verdes para vermelhas no estoque é de 3 para 2. Ou seja, o que acontece? Vamos supor aqui, verde, verde. E ele falou, quem primeiro falou? Verde, né? Então, é como se eu tivesse 3 verdes e aí 2 vermelhas. Vou colocar só assim, tá? Vermelha, beleza? Mário é curioso e gosta de testar a probabilidade no seu dia a dia. Ele pretende escolher aleatoriamente um dos pacotes de maçã. Assinar a alternativa que apresenta a probabilidade correta de ele pegar um pacote de maçã verde. Bom, gente, olha só. Toda vez que você vê probabilidade, é o seu evento sobre o seu espaço amostral. Beleza? O seu evento é uma maçã verde. Observe que eu tenho 3 aqui, pensando na proporção e na razão que ele deu aqui. E o total de maçãs que eu vou ter lá são 5. 3 quintos. E se eu pegar 3 e dividir para 5, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0,6. 0,6. E esse valor em porcentagem é a mesma coisa que 60%. Está aqui a nossa resposta. Gabarito, letra C. Bacana, né?